Mano, para tudo o que você tá fazendo agora pra ouvir essa notícia, sério, se você faz parte aí dos trintões e quarentões, né, sem dúvida alguma, lá no finzinho da década de 90 e tal, início de 2000 ali, você apreciou com muita garra, com muito prazer, o jogo Legacy of Kain Soul River. Tô errado? Né? Você tá vendo aí atrás aí, ó, já bate aquela nostalgia, né? Mano, esse foi um dos jogos que eu mais joguei no meu Paint 166, lá no finzinho de 90 ali, e fora toda, né, sua atmosfera, trilha sonora e gameplay e tal, que pra época era, tipo, legal demais, foi o primeiro jogo dublado, né, localizado em português do Brasil, que eu vi na minha vida, e isso pra mim foi um baita baque, né, até então eu nunca tinha visto um videogame, alguém no videogame falando em português, e quando eu vi, né, o início desse game, a introdução, depois eu vou mostrar um pedacinho aqui pra vocês, mano, eu fiquei de cara, fora que o gameplay pra época era muito gostoso, né? Soul River, galera, era um jogo de ação em terceira pessoa, onde o protagonista, Raziel, era uma espécie de vampiro, tá, que foi traído e jogado pra morrer, mas ele acabou sobrevivendo e tal, e depois em um novo estado pútrifo ali do seu corpo, tudo destruído e tal, e cheio de ódio também, né, ele busca vingança no jogo. Esse game, ele foi lançado lá em 99, pela Crystal Dynamics, né, bem conhecida aí, publicava muito, fazia muitos games na época, e publicado pela AIDS. Foi um sucesso enorme, e acreditem ou não, aparentemente vazaram o remaster dos dois primeiros jogos da saga na San Diego Comic Con desse ano. Real, mano, é sério. Eu vou mostrar em detalhes pra vocês já já, mas em resumo, né, mostraram lá um colecionável, uma estátua do jogo, feito pela Dark Horse, com o título enorme, dizendo Legacy of Cain Soul River 1 e 2 Remastered. É, mano, sem zoeira. Eu tô em choque em saber que eles estão voltando com a franquia. Sei lá, mano, hoje, né, um remaster, amanhã, sei lá, um novo jogo? Não sei, né? A gente já viu muito desse tipo de coisa no mercado, onde a empresa lança, né, um remaster pra ver como é que tá aí o hype da galera, e se o negócio dá bom, se, né, é bem recebido e tal. Eles metem uma sequência, um remake, não sei, mano. Eu só tô jogando no ar, e eu tô muito, muito mesmo feliz com isso tudo, tá? Galera, se você não me conhece e tá chegando agora no canal, saiba que é um prazer te receber. Eu sou o Kalil, você está no GamerLiu Games, e bora falar de Legacy of Cain Soul River, que, pelo que tudo indica, né, teremos, sim, um remaster dos dois primeiros games. Eu confesso que eu entrei em parafuso, fiquei muito feliz. Esse é um game que, sempre quando alguém comenta, assim, pô, seria legal um remaster, não sei o quê, um remake, na verdade, né, Eu sempre comento, Onimusha, Dino Crisis, Legacy of Cain. Legacy of Cain foi um... Ah, e MDK também, né? Não sei se vocês se lembram, mas na mesma época tinha um jogo chamado MDK, que é do caramba, e eu adorava. Dá uma pesquisada depois e veja. Bom, vamos lá, deixa eu colocar aqui primeiro na tela que eu tava separando, só pra poder mostrar pra vocês, um trechinho da localização, ó, vou até parar a música aqui, ó. Olha só. Os clãs contam lendas sobre ele. Poucos sabem a verdade. Ele já foi mortal, como todos nós. Entretanto, seu desprezo pela humanidade o levou a criar eu e meus irmãos. Eu sou Raziel, primogênito dos seus auxiliares. Eu o servi por... E, mano, eu surtava, porque nunca até então, como eu falei pra vocês, eu tinha visto, né, um jogo localizado, né, os bonecos falando em português e tal. Eu nunca tinha visto isso na minha vida e eu pirei, cara, eu pirei. Bom, vamos lá pra notícia, né, que é isso que importa e eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente tá no site da PSX-BR e eles falam o seguinte. Vaza anúncio de Legacy of Cancel River 1 e 2 Remastered. Na San Diego Comic-Con de 2024, há alguns produtos da Dark Horse em exibição, via Resetera, que é de onde veio a informação, mas especificamente uma estátua de Legacy of Cancel. Porém, uma parte interessante é que na informação a respeito dela, há claramente o logo Legacy of Cancel River 1 e 2 Remastered, mano, indicando que se trata de um produto desse jogo, o qual, como sabemos, ainda não foi anunciado. E aqui tá a imagem, galera, ó. Aqui a gente consegue ver, né, ó, o Raziel, o Ken, né, os dois aqui, a estátua dos dois. E olha aqui embaixo, velho, aqui tem uma imagem melhor. Olha aí, mano. Legacy of Cancel River 1 e 2 Remastered Crystal Dynamics, né? Olha aí, mano. Eu não abri esse... Deixa eu tentar abrir isso aqui pra ver o que que rola aqui no... no meu celular. Pera aí. Ó, eu abri aqui no meu celular, mas é basicamente o site, né, da Dark Horse pra você se inscrever e tal. Não tem... não tem nenhuma informação nova, né? Mas olha aí. Vazaram de um jeito que eu acho que não era bem a... a intenção, né? Mas rolou, cara. Rolou. É isso que tá... que tá pegando aqui. Então, aparentemente... Mano, sem som... aparentemente não, né? Sem sombra de dúvidas. Nós teremos, sim, esse game na sua versão Remastered. Ai, cara, que alegria. De verdade mesmo. Eu não sei vocês, mas eu fico muito feliz, porque como eu falei, né, cara? É um jogo que eu aguardo há muito tempo. Uma sequência, um remake, um remaster, alguma coisa. E é como eu falei pra vocês, caras. Eu torço de coração pra que venha agora mesmo um remaster, mas que um remake seja feito ou mesmo uma continuação. Porque, assim, embora o jogo fosse, assim, um absurdo pra época, né? Pô, em 99, você jogar isso aqui no PC era uma delícia, tá ligado? Eu acho que um ano depois, se eu não me engano, em 2000, lançou pra Dreamcast também. Mas hoje as mecânicas já estão, né, ultrapassadinhas e tal. Não sei se nesse remaster eles mudariam alguma coisa, mas remaster geralmente é um pra um. Mas, enfim, um remake com gráficos atualizados, com tudo modificado. Pô, jogo de terceira pessoa, ação e aventura, quem que não gosta, né? E apresentar, né, a história do Razel agora pra todo mundo, né? Pra galera que nasceu depois disso. Ó, pessoal, eu tô muito feliz. Eu não vou esconder pra vocês, não, que eu tô muito contente. Você, que tem aí seus 30, 40 anos, comenta. Pô, Calil, joguei muito. Minha experiência foi legal. Ou joguei e não gostei. Ou, tipo, não, nunca nem sabia desse jogo. Tô sabendo agora pela primeira vez. Conta pra mim. Qual é a sua experiência com Soul River? Galera, a minha foi uma das melhores que eu tive na vida, né? Na época, né, de moleque. Eu tinha 13, 14 anos. E eu posso garantir pra vocês que eu tô muito feliz, muito animado com isso. Espero que logo eles oficializem. E que seja um conteúdo bacana, né? O jogo é bom e merece uma sequência, talvez, um remake, sei lá. Mas só adivinha o remaster, eu já fico muito feliz. Beijo no seu coração. Comenta aí. É nóis. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau.